Seguinte, galera, todos sabemos que nós estamos num terceiro turno aí, né, prolongado E completamente legítimo, tá, no meu ponto de vista Inlegítimo é o que fizeram lá em 2014, 2016, tal, que teve o golpe Mas beleza Então, no meu ponto de vista, esse terceiro turno que nós estamos tendo é totalmente legítimo E nós temos os três candidatos aí principais, que seriam O Lula, que tá preso, né, beleza Pelo PT O Bozo Pelo Partido dos Laranjais E o Ciro Gomes E esse final de semana foi bem legal Pra esses três candidatos, né Legal entre aspas, né Foi bem interessante pra essa campanha eleitoral aí, prolongada Mas vamos lá Vamos fazer aqui um apanhadão do que os candidatos fizeram Nessa última semana Bom, primeiro Pra explicar isso Vamos mudar aqui Vamos falar Imagine um eleitor indeciso aí Uma pessoa aí mais em cima do muro E aí ele quer tirar as dúvidas com os eleitores desses três candidatos E aí o cara chega lá pro eleitor do PT E pergunta E aí meu O que que o seu candidato fez Nessa semana? Ele vai falar Ah, meu candidato tá preso Aí ele vira e fala assim Ah, e a militância fez o quê? Ah, a militância ficou gritando Lula livre Aí ele Ah, tá Aí ele vai pra um bolsominion Aí chega lá pro bolsominion e fala assim E aí, o que que o seu candidato fez Essa semana? Ele fala Ah, meu candidato Indicou O filho dele pra ser Como é que é? É, embaixador em Nos Estados Unidos Aí o cara vira assim Tá, e a militância fez o quê? Aí ele fala Ah, a militância ficou aplaudindo Óbvio Aí o cara vira assim Mas cara, isso não é nepotismo? Aí o bolsominion vira pro cara e fala assim Show daqui Seu comunista Aí o cara sai correndo Beleza Agora o cara chega lá pro Pro eleitor do Ciro Gomes Aí o cara chega lá E aí, o que que o seu candidato fez? Aí ele diz Ah, meu candidato subiu Nas favelas E começou a explicar pro povo Como Essa reforma Bozo da Previdência Vai ser maléfica Pro trabalhador Aí ele vira assim Pô, legal E a militância fez o quê? Ah, a militância tá Conscientizando o trabalhador também Falando da importância De ser contra Essa reforma trabalhista De ser a favor De ser De uma reforma Tributária Isso que a militância tá fazendo Aí ele vira assim Pô, legal Gostei Entendeu? Por isso que foi um grande dia Grande dia, mano Ficou muito contente Ciro Gomes aí tá de parabéns Indo nas comunidades Indo em bares Explicar pro povão O desmonte aí Do estado De bem-estar social Que nós estamos sofrendo E é isso aí, meus amigos Esse é o compilado Caso você queira se juntar A nós Aí na descrição Vai tá Um link Pra vocês filiar o PDT Não precisa ir Num diretório Aí você pode fazer online Beleza? Valeu Até a próxima aí Se Deus quiser Estarei de volta Hashtag Payday Saí Tchau 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 Tchau